Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma... Como é o nome, Lu? Pai. Arroz Caldoso. Arroz Caldoso. A gente veio aqui no supermercado comprar o que tá faltando. Ela vai fazer e eu vou mostrar pra vocês a receita desse arroz aí que ela vai fazer. E a minha irmã é intrusa a velha. E é isso, então bora lá. A gente tá escolhendo o tempero pra receita da Luciana de marisco com arroz. E a gente vai comprar safrão e alguns temperos que eu vou mostrar pra vocês lá em casa. Essa receita ainda tem um vinho branco que a gente tá procurando aqui. Muna, vai ser do babado. Babado, babadeiro. Procura de um vinho branco. Deixa eu levar esse aqui que é maior, Lu? Tá bom. Só esse aqui tá. Olha aqui. O verde. A gente tá pegando o pimentão, que também vai na receita. O pimentão verde, o pimentão amarelo e o pimentão vermelho. E tomate. A gente já chegou em casa. Vou mostrar pra vocês o que precisa pra fazer a paella. Na verdade... O que é paella? O que é? É arroz caldoso. Arroz caldoso. Esse é o arroz caldoso que a minha sogra tá falando. Então vou mostrar pra vocês o que precisa pra começar a fazer esse arroz caldoso. Gente... Olha, a gente vai precisar de polvo. Já tá lavado. A Luciana já tirou a cabeça. E o que mais que tirou? Tudo que tinha na cabeça. E os ovos também. Aí ela vai colocar pitu. A pitu é esse daqui, gente. Pitu é um camarão. Olha aqui. E uma lagosta só pra dar o sabor. A lagostinha. Ela vai colocar agora na panela pra... É pra refogar ou pra dar sabor? Pra cozinhar. Pra cozinhar. O polvo vai ficar no fogo de 30 a 40 minutos pra cozinhar. Aí tu vai precisar de pimentão vermelho, pimentão amarelo e pimentão verde também que tá aqui, ó. E pimentão verde. Aí depois vai temperar com cheiro verde, cebola. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui ela vai cortar cebola, tomate. E a lagosta. Ela abriu aqui uma lagosta. Agora ela vai abrir a cabeça da lagosta. Olha aqui a lagostinha, bem bonitinha. Agora ela abriu a cabeça da lagosta. E olha aqui. Olha a ova. Ah, não é ova. É. Você quer que eu queria? Olha aqui. Ela já abriu a lagosta. Agora ela vai pegar a pitu. Vai pegar aqui bem bonitinho. Agora ela vem pra o pitu. Ela vai fazer a mesma coisa com a lagosta. Vai abrir no meio. E aqui é a cabeça do pitu. E é isso. Eu sou ajudante. E... Eu tô ajudando a gravar. E a minha irmã tá ajudando da psica. Ela quer... Ela já quer que eu guarde uma pitu pra ela tomar com açaí. É desse jeito, minha filha. Só é dessas que me aparece. Aí depois que a minha sogra cortar tudo, a pitu, lavar, eu vou mostrar pra vocês o preparo desse arroz. Arroz o quê, meu? Escalante. Escalante. Arroz escaldoso de marisco. Escaldoso. Tu vai precisar de lagosta, pitu. Aqui tem camarão, lula e mexilhão. E tu vai precisar de pimentão amarelo, vermelho e verde. Aqui tem cebola picada e os pimentões picados também. Aí tu vai precisar de um arroz pra risoto, vinho branco, ajinomoto, louro, gogumelo, açafrão, azeite de oliva, molho de tomate, extrato de tomate e um caldo de camarão. E a lula que tá lá no fogo cozinhando. Então o polvo já tá pronto. A minha sogra deixou 20 minutos no fogo. E é isso. Já tá pronto. Já tá morto. Numa panela a minha sogra colocou azeite e alho. E agora ela vai fritar a lagosta com a pitu. Colocou quanto é a lagosta? Só uma, né? Tá bem, né? Tá bem, muito rápido. Vou continuar narrando pra vocês essa receita. Depois que ela fritou tudo, a pitu com a lagosta, ela tirou e olha aí, gente, isso tá muito bonito, cara. E tava muito cheiroso. Aí ela botou dentro do recipiente e o óleo que sobrou junto com o alho, ela colocou os ingredientes de pimentão, cebola, pimentinha. Aqueles ingredientes que eu mostrei pra vocês logo no decorrer do vídeo. Aí ela acrescentou um pouquinho de açafrão e também acrescentou pimenta calabresa. Pimenta calabresa pra dar um saborzinho. Não coloque muito porque pimenta calabresa arde. Aí ela colocou duas poçãzinhas básicas. Mexeu novamente pra dar uma refogada nesses temperos. Depois ela acrescentou devagar um pouquinho só de molho de tomate. Não colocou tudo, colocou só um pouquinho e mexeu novamente. Ela mexeu bem. E depois, gente, ela acrescentou a água do polvo. Sim, a água do polvo que sobrou, que ela refogou. Ela acrescentou, ela tirou um pouco e colocou. Deixou um pouquinho refogar essa água junto com os temperos. Aí ela colocou cheiro verde, um pouquinho de cheiro verde, não colocou muito. E acrescentou mais água. Depois que ferveu, ela colocou mais uma tigela de água. Depois ela acrescentou o sazão de camarão. Ela colocou um tablet todinho de sazão de camarão e mexeu. Aí agora ela vai acrescentar um pouquinho mais de molho de tomate. Ela vai colocando o molho de tomate aos poucos, tá? E depois ela acrescentou o arroz pra cozinhar. Esse arroz que eu mostrei pra vocês logo no decorrer do vídeo. Ele é um arroz de risoto. Aí depois que ferveu um pouquinho a água com o arroz, ela foi acrescentando as cabeças de camarão, a cabeça da pitu e a cabeça da lagosta. E depois foi acrescentando a lagosta, a pitu devagar. Depois ela foi acrescentando lula no meio desse camarão. Camarão, gente, eu falo que é a pitu, tá? É um camarão, mas só que o nome é pitu. Aí ela acrescentou a lula. Depois a gente passou pra uma outra vasilha, um charão, porque aquela tava muito pequena pra todos os ingredientes, então não ia dar. Aí tá os mesmos ingredientes que vocês viram, tá? A gente não acrescentou mais nada depois que a gente mudou pra essa panela. Aí ela ajeitou bem bonitinho. Aí é aí que ela foi acrescentando o resto dos ingredientes. Ela acrescentou um tempero que veio num pacotinho que a gente comprou de marisco. Aí ela acrescentou esse pacotinho de tempero. Aí ela misturou bem novamente, gente. Tava bonito, viu? E ó, tava muito cheiroso esse negócio. Aí ela ajeitou bem bonitinho. Ela tá colocando a mão, mas a mão dela tá limpa, tá? Depois disso, ela foi acrescentando o camarão, o polvo, mexilhão, todos esses ingredientes que a gente comprou lá no supermercado. Ela foi acrescentando devagar, colocando um pouquinho em cada lado, porque ela queria fazer bonito, sabe? E olha, o camarão é camarão rosa, tá, gente? Que veio dentro do saco, e dentro do saco veio mexilhão e veio lula. Aí depois disso, ela acrescentou o polvo. E ó, o polvo que ela tinha colocado logo no começo pra escaldar e pra cozinhar. E olha como tá bonito. Pra quem não gosta, nem faça, porque é puro marisco e só fica com gosto de marisco mesmo. Aí pra quem gosta, gente, fica bom demais, viu? Aí ela foi ajeitando bem bonitinho pra ferver, pra cozinhar esses outros ingredientes que ela colocou. E por último, ela colocou o resto que sobrou de pitu e a lagosta. Bem bonitinho. E olha como ficou bonito, viu? Bonito pra caramba. Aí, gente, ela só deixou cozinhar mais pra esses ingredientes ficarem bem cozidos. Lembra do pimentão? Então, ela adicionou pimentão vermelho, pimentão amarelo, só pra dar um charmezinho. Ela adicionou no final, já quando os ingredientes já estavam quase cozidos, ela foi adicionando os pimentãos. E ó, aí ela colocou mais bonitinho pra ficar bem bonito o arroz escaldoso. É assim que ela diz. Eu falo que é paella, mas não é paella, é diferente. Por último, ela jogou mais cheiro verde por cima pra dar um saborzinho. E olha o resultado. Esse daí, gente, é as patas da pitu, que ela colocou por último. E olha, ficou muito gostoso. Agora, minha sogra vai montar um prato pra gente provar esse arroz escaldoso dela. Tá bonito, eu provei, tá gostoso. E olha quando eu sou fã de lula, mas a gente vai comer. Bora lá. Ela já tá até novinha aqui, mano. Vai. É um pra cada, minha filha. Esse aqui tem que estar lá no meio. E é uma cabeça pra fazer o charme. Gente, olha, minha sogra já colocou aqui. E agora a gente vai o quê? Comer. Então, bora lá. Gente, vou provar aqui, ó. Já coloquei aqui no meu prato. A Paloma, ela não leva nada a sério. Gente, eu sei que eu vou comer, que eu sei que tá uma delícia. Pra quem gosta de... Pra quem conhece o prato... Pra quem gosta do... É fruto do mar, né? Olha. Pra quem gosta de negócio de mexião, camarão, polvo. Tá muito gostoso. Meu filho, eu vou passar prato. Agora, pra quem não gosta, nem adianta fazer. Não, mas pode fazer. Se quiser mandar pra casa de alguém que goste, não importa. Tô aceitando, Ana. Tô aceitando. Ui, já deixei meu copo de vinho. Ah, Jesus. Tá aí o copo? É bom. Não, mas olha aí esse pequenininho. É. Depois, a gente vem com açaí. Isso daqui é pra complementar o arroz. Porque sabe, né? O açaí é um açaí. Era pra eu gravar pra vocês o Rodolfo comendo buriti. Essa aí não tá muito bacana, não. Tá fina. Tá fina, ó. E o que que tem a ver? Tá fina, Paty. Não vai beber até. Agora, tu vem com a farinha, a tutorial de comprar o açaí. Acho que já chega. E... Hum, hum, hum. É açaí parol. Agora, tu tá só na peste? Depois, tu comeu o bolo. Hum, hum. O meu ficou triste. Olha esse gato. Tá se engajando aí com a açaí. Gente, e é isso. O vídeo foi esse. Eu ensinando vocês a fazerem um arroz. Esse arroz aí, que eu sempre esqueço o nome. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like. E quem quiser fazer, eu vou deixar a receita aqui na descrição do vídeo. Passo a passo. E é isso. Um beijão pra vocês. Eu não fiz a receita, foi a minha sogra, mas ficou boa. E... É isso. Tchau. E até o próximo vídeo.